Cinedrex, emagrece como diz na propaganda? Segue o vídeo aí! Fala aí galera, eu sou o personal Maurício e começa mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito do quê? Galera, hoje eu vou falar a respeito de Cinedrex, um termogênico que diz que faz você emagrecer um monte, será? E galera, não se esqueça, já deixa seu like aí pra ajudar, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, se quiser ser meu aluno, ter minha consultoria, treinamento, dieta, suplementação, clica no primeiro link aí e conheça minha consultoria, beleza? Vamos lá então galera, eu vou listar tudo que tem no Cinedrex e mostrar se é bom ou se não é, tudo o que faz, todas as substâncias, o que que faz, beleza? Então vamos lá. Cinedrex tem coisas como vitaminas do complexo B, que são vitaminas B3, B6 e B12. Essas vitaminas ajudam a você absorver melhor os nutrientes que você come durante a sua alimentação, absorvem melhor proteínas, isso faz com que você tenha uma síntese proteica melhor e ajuda aí no ganho de massa muscular, automaticamente ajudando você a emagrecer também. Ô trem, é só eu começar a gravar que o trem decide passar. Outra coisa encontrada também no Cinedrex é o cromo galera, o cromo ajuda você a equilibrar a insulina que você libera durante o dia, isso faz com que você também melhore a parte tanto de ganho de massa muscular como na parte de emagrecimento. Então se a insulina estiver reguladinha ali durante o dia, isso vai melhorar a sua performance e também vai ajudar você não absorver tanta gordura dos alimentos, por exemplo, e vai fazer você ganhar mais massa muscular automaticamente, mais uma vez, ajudando a emagrecer. Uma coisa que eu achei interessante também é a quantidade de cromo que tem no Cinedrex. Por exemplo, no Somatodrol Uomo, eu já fiz um vídeo, se quiserem saber eu vou deixar no card aqui em cima galera. Lá no Somatodrol Uomo, que também tem cromo, tem 35 microgramas de cromo. No Cinedrex tem 175 microgramas de cromo. Então é uma quantidade muito maior, 6, 7 vezes mais do que no Somatodrol. Aí eu achei bem interessante destacar a respeito disso, porque tem uma quantidade bem interessante então de cromo aí no Cinedrex. Uma coisa bem legal que tem também no Cinedrex é a subutiamina. Ela ajuda você a aumentar a sua saciedade. Então você começa a ter menos fome, você come um pouco menos e também faz você não absorver tanta gordura dos nutrientes. Então durante o dia você vai perceber que você perde um pouquinho a fome, você tem uma saciedade mais rápida. Então você come um pouco e já está satisfeito, está tranquilo, porque essa subutiamina que tem aí no Cinedrex faz isso. Subutiamina é derivado da vitamina B1, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito de vitamina B1, beleza? Então vem da vitamina B1 essa subutiamina que ajuda muito aí na parte da fome, então diminui bastante o seu apetite também. E tem também a Mitilxantina e o Yohimbi. Galera, é muito legal isso. Eu já falei em outros vídeos que tinham também essas substâncias que agem diretamente no seu sistema nervoso central e faz com que você tenha mais foco, mais energia. Então dá aquele pique na hora de treinar, como se fosse um pré-treino, sabe? Que dá aquela energia, tipo o efeito da cafeína, por exemplo. Então ajuda a você ter foco na hora do seu treino ali, ou qualquer coisa que você faça durante o dia. E tem um pique, treine melhor, tenha mais vontade na hora de treinar. Ótimo também, tanto o Mitilxantina como o Yohimbi. Bem galera, então isso daí ele tem esse efeito de termogênese que faz com que você tenha um pouco mais de calor no seu corpo, porque está acelerando o seu metabolismo. Então para o seu corpo manter em equilíbrio, ele faz com que você tenha um calor a mais, o que faz você suar um pouco mais também. Então é bem interessante todas essas coisas que eu listei. Eu gostei muito, achei muito interessante a quantidade de miligramas, microgramas aí que tem, as substâncias muito boas também. Galera, e todo mundo pode tomar? Claro galera, quem tem hipertensão, diabetes, algum problema no coração, mulheres grávidas que estão amamentando, crianças, então nunca devem ingerir, beleza? E como tomar Cinedrex? Galera, a dose recomendável é uma cápsula por dia. Então você toma uma cápsula por dia de manhã, para não atrapalhar o seu sono também. Tranquilão, uma cápsula está ótima durante o dia, beleza? Mas lembrando sempre, não adianta você tomar alguma coisa e esperar que vai fazer milagre, porque não vai fazer. Tem que fazer uma dieta legal, um treinamento legal, e aí sim o Cinedrex vai te ajudar, vai dar uma auxiliada aí na parte do emagrecimento. Beleza galera? Galera, a Cinedrex está em uma faixa de R$200, beleza? Eu achei um site bem legal aí, que está vendendo em uma faixa de R$169, 45 cápsulas, que vai dar para mais de um mês. Então eu achei legal, vou até deixar aí no link da descrição, segundo link da descrição, vocês dão uma olhadinha lá, se interessar vocês podem estar comprando. Eu achei um preço bom para o Cinedrex, que geralmente está em uma faixa de R$200, beleza galera? Então é isso daí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, manda suas perguntas aqui embaixo no Instagram, no WhatsApp que eu estou fornecendo, beleza galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!